Oi gente, bom dia, tô aqui toda na touca. Gente, eu vou mostrar um pouquinho da minha manhã, que agora a minha vida, né, é vender brechó. Vou mostrar um pouquinho. É por isso que eu sumi um pouco, tá, do YouTube, que agora eu trabalho divulgando roupa. As pessoas entregam roupa pra mim, né, tanto faz doação, como eu vendo as roupas dos outros, tá bom? Aí a gente racha o dinheiro. E trabalho também divulgando loja, aqui na minha cidade. Aí eu vou mostrar um pouquinho da minha manhã, um pouquinho do meu brechó pra vocês, tá bom? Por isso que eu sumi um pouco aí do YouTube, tá, gente? Porque agora eu trabalho com brechó. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho da sessão de foto. E como que tá a minha casa, é uma bagunça, gente. Tem roupa pra tudo que é canto. Tem roupa agora, viu? É por isso que eu não recebo tanta gente mais aqui no sítio. Porque a casa se transformou em várias roupas, por tudo que é lugar. Deixa eu virar aqui um pouquinho e mostrar pra vocês um pouquinho da minha manhã, tá bom? Um pouquinho das coisas aqui do brechó pra vocês, viu? O filhote casou, né, como vocês sabem. E o quarto dele, gente, se transformou assim, ó. Olha a bagunça. Aqui é tudo roupa do brechó. Tem aqui, e ainda tem nenhum quartinho onde era a minha venda. Antigamente eu tinha uma vendinha, né? E lá eu guardo agora as coisas do brechó. Aqui são roupas, algumas roupas são de doações, que o pessoal me faz. E outras, o pessoal faz a entrega pra mim, eu vendo, e a gente racha o dinheiro, tá bom? É assim que eu trabalho. Olha a bagunça, gente. É por tudo que é canto, viu? Naquela beliche. Aqui tem sandália também do pessoal, que eu vendo. Aqui. Deixa eu mostrar aqui que eu tava numa sessão de foto. Tava tirando foto aqui pro brechó. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse sofá, hoje tá arrumado, viu? Porque tem dia que tá até aqui, ó. De roupa, no teto aqui, tá bom? Aqui tá o manequim. Eu tiro sempre aqui nessa parede as fotos. Eu comprei esse manequim. Aqui é o feminino. Aqui, ó. E tem esse aqui, o masculino. Eu comprei o masculino pra tá tirando roupa. Calça, camisa dos homens, tá bom? Hoje já chegou mais peça aqui, ó. Aqui já chegou saia, chegou calça, chegou blusa. Tudo pra mim tá tirando foto. Aqui é de uma cliente, tá bom? Já, já estarei tirando foto e postando pro pessoal. Aí eu tenho o meu Instagram do brechó. E tenho outros grupos de vendas, né? Aí é assim que eu trabalho, tá? Gente, por isso que eu sumi um pouco, tá? Sumi um pouquinho aí do YouTube. Porque o meu trabalho é... Não é fácil não, viu? É o dia todo assim, ó. É divulgando, é atendendo o pessoal pelo telefone. Tem que tirar bastante foto pra colocar no Instagram do brechó. Aí é assim minha vida, tá bom? Aí, gente, um pouquinho da minha manhã pra vocês. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.